Eu choro Eu choro de cara suja Meu papagaio vento carregou E lá se foi pra nunca mais Tem a nova que pai comprou Cansa Maria, Maria Lança seu corpo jovem pelo ar Ela já vem, ela virá Solidária nos ajudar Não fique triste, menino A linha é tão fácil de arranjar Venha aqui, venha escolher Papagaio de toda cor A casa estava escura O vento forte, a chuva desabou A luz não vem, eu aqui estou A rezar na escuridão e sol Venho do vento da noite Vamos do novo dia Cantarei, brilha o sol Brilha o luar, brilha a vida De quem dançar A luz não vem, eu aqui estou 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 Legenda Adriana Zanotto